rodada NB começando hoje de novo com Guilherme Chafashane isso aí é nóis Bruno não pôs história conosco, mas não tem problema porque o Oshua é uma excelente equipe um sai, outro entra e é demais e a Carolina se vira nos 30 vai adorar porque vai ter 20 minutos esse rodada nem isso, vai acelera ai meu deus Guilherme tem horário eu tenho horário mesmo calma Guilherme, respira o que eu quero falar pra vocês, que agora os jogos vão começar a ficar sensacionais se é o momento em que você quer convencer alguém de assistir NBA o boy que não assiste NBA na temporada regular, porque o problema não é fácil o problema não é fácil mas é bom a mina, o boy, a sua mãe e seu pai pra convencer as pessoas a ficar assistindo basquete agora é a hora, abril agora é a hora, você pega e fala vamos começar a assistir jogo porque agora todos os times começam já com mentalidade de playoff e as coisas ficam boas é, começa a querer, quem ainda não está classificado querendo a sua vaguinha tem play in também quem já está mais ou menos classificado está buscando uma melhor posição para ter, quem sabe, vantagem nos playoffs playoffs lá provavelmente já vai ter sei lá, os seus 40, 50% de público no ginásio e aí também tem a questão de que os que estão já lá embaixo e essa é uma questão que eu acho que a NBA deveria ter uma série B aí pra gente comemorar porque ia ser legal também esses jogos às vezes os times que vão jogar contra esses times tipo Cleveland que está lá embaixo eles já entram achando que vão ganhar e às vezes perdem e aí não consegue a vitória que precisa no play in então agora fica interessante ou não também, não sei né não, acontece porque acabou um pouco essa história lógico que o pessoal faz o tank ainda né o que é o tank? que é perder para ficar lá entre os últimos lugares e ter maior chance de pegar a primeira escolha porque eles mudaram o sistema do tank então não é o primeiro que tem mais chance que os outros são os três últimos tem chances iguais é aí o quarto é um pouquinho mais é um pouquinho menos e assim vai assim por diante já entenderam a ideia pra dizer que já vamos começar com o melhor com o melhor jogo Lakers e Nets tá bom e aí o que que aconteceu? aconteceu que Lebron e Anthony Davis já não estavam o Kuzma também não estava não tinha ninguém tinha ninguém não tinha um Adre Drummond tinha um banco é isso que a gente fala tinha um banco e aí o Nets estava com o Kyrie e o Carmen Duran e Kyrie tretou com o Schroeder eu vi deu uma tretadinha com o Schroeder daí e aí só o melhor homem aquelas coisas né e começaram a tretar e aí o Lakers foi lá e dominou o jogo e o Lakers gente com o Lebron James e Anthony Davis eles tinham a segunda melhor defesa em eficiência defensiva o que que é eficiência defensiva? pontos por 100 posses de bola do adversário isso aí é um muito muito mais completo que simplesmente olhar lá os pontos sofridos sabe por quê? porque você tem o pace você tem o volume de jogo né então é questão de aproveitamento e aí saiu o Anthony Davis e o Lebron e nesses jogos que o Anthony Davis e o Lebron estão fora o Lakers é a primeira defesa meu Deus e por isso que eu digo que eu nunca mais aposto contra o Lebron eu ainda acho que o Lakers é um dos candidatos ao título principalmente agora e o Lebron foi no Instagram que soltou uma fotinha lá e falou estamos chegando aí estamos chegando aí previsão de Lebron a previsão era semana passada mas não se concluiu não, mas está indo bem eles deixam comigo descansar deixa o Lakers descansar vamos falar do Nets o que acontece com o Nets? o Nets está tudo bem ele vai ter que acertar a defesa que é o ponto fraco depois é óbvio o James Harden voltando depois de 10 dias que ele ia ficar fora sei lá quando foi o primeiro dia mas eles devem ter somado todos os três juntos um total de 23 jogos o Nets com Kyrie Irving Kevin Durant e James Harden juntos é suficiente para entrosar os três? não pode até ser né mas o mais importante é você não segurar atrás amigão aqui ó o negócio do Lakers é defesa é isso é isso que vai dar o título dos caras eita não vou apostar em ninguém não, não dá pra apostar você não dá pra apostar tá bom então eu tô próximo jogo Phoenix e Clippers porque o cara foi dos dois times primeiro que nesse jogo o Paul George jogou super bem e o Kawaii também deu uma dunk na cara do do Ari não, de quem? Deandre Ayton do Andrew Ayton pivôzão protetor de ar ah, mas você você que é o cara que não deixa aqui parece um pouquinho aquela cena do Michael Jordan de queimou um tombo não, na minha cara você nunca enterrou nem vai enterrar ah, próximo jogo toma aqui o Deandre Ayton não falou nada é óbvio mas é um baita de um pivôzão e eu fico triste porque eu fico muito triste porque eu sei do potencial de Paul George e Kawaii juntos mas não olha olha eu acho que essa chegada do Rondo aí ah, isso que eu queria perguntar você acha que o Willian saindo com o Rondo melhorou? melhora e eu te falo por quê porque o Willian é um baita jogador mas ele é pontuador a hora que ele tá em quadra principalmente com os dois ele vai fazer os arremessos dele não quer saber se é o Michael Jordan do lado dele se é o Huguinho ele vai pegar a bola e vai fazer os negócios dele entendeu? já o Rondo não é o Rondo desde Boston ele coloca os caras em íntimo campeão em Boston e campeão no Lakers o que ele fez na temporada passada no Lakers foi sensacional e esse ano aqui de novo então eu acho que melhora vai ser suficiente para ganhar o título? não sabemos não porque Paul George não joga na hora que precisa não sei ah Guilherme toda vez toda vez toda vez eu confio em Paul George aí o Paul George mas não confio mas desconfio mas saiba que ele pode fazer mas desconfio mas não é bom se eu tivesse um companheiro de time assim não confio que você vai entregar você vai entregar para o meu negócio aí não entrega um dia você não entrega não o que ele tem que entregar é todo dia treinar forte bonitinho tá lá firme com os companheiros e vamos falar de Phoenix o Phoenix? o Phoenix lá voou no baixo você viu essa semana aí saiu em alguns perfis a comparação dos times em que o Chris Paul chega ai eu gosto disso é que mostrava o record o histórico de vitória na temporada anterior e o histórico na temporada que ele chegou e sempre aumentou tipo 20 vitórias pelo menos em cada time Chris Paul que foi o George e o Chris Paul com o Devin Booker ai nossa que dupla maravilhosa ai você tem mais o Jake Crowder que veio de Miami protagonista não quadruvante total porém um cara que defende forte um cara que mete bola de 3 né então você tentando ver que lugar eles estão segundo segundo geral geral hein geral é verdade só tá atrás viu tá aqui eles ganharam e ai eles foram né um back to back nesse jogo aqui contra o Clippers que eles perderam na noite anterior eles tinham ganhado dois lutadores só isso eu tenho a sensação que essa classificação aqui nos playoffs não sei Guilherme então mas ele pode eventualmente ter um caminho mais tranquilo né gente o Lakers em quinto não o Lakers provavelmente cai ainda será que vai jogar play-in e o Dallas sobe sim tá nessa discussão pode ser que o Lakers jogue play-in mas pra eles tá bom mais ritmo de jogo é isso eles estão ótimos Atlanta e Chicago Atlanta e Chicago maravilhoso né porque nós tivemos Trey Young de um lado o Zach Lavin batendo certos recordes 50 pontos nesse jogo 39 pontos no primeiro tempo ninguém do Chicago Bulls tinha mais jamais feito sabe o que é legal de você jogar no Chicago com o seu Zach Lavin que você vai bater os recordes do Michael Jordan e aí eu fico triste também que você fala não vai porque assim até o próprio Zach Lavin que terminou o jogo com 50 pontos depois desses 39 no primeiro tempo falaram pra ele então sabe o talzinho lá do Michael Jordan jogo que nem esse aí que você fez de 50 pontos ele fez 38 na carreira aí o cara fala é acho que vai ser difícil né você seria como o cara era muito superior a todo mundo até hoje né jogo de 50 pontos gente pelo amor de Deus mas aí mas aí o que acontece quando um jogador tem que fazer não tem que fazer eu sei que é no momento às vezes o cara tá com a mão boa tá metendo bola tá confiante eu entendo mas assim eu não sei se mas aí você pegou um outro time que tinha um cara que tava jogando pra caramba também treinando meteu 42 não é que é muito distante também viu é que nem como se o Zach Lavin tivesse metido 32 e aí 24 o galinário 20 também mas eu acho o galinário foi fundamental na vida ele meteu duas bolas e três no finalzinho ali pra fechar o caixão como a gente gosta de dizer quem tá em quarto e aí tá jogando muito bem depois que mudou o técnico melhorou a defesa que vem o Chicago o Chicago também o Bogdanovich últimos oito jogos mede acima de 23 pontos também outro jogador que realmente tá agregando demais principalmente pro ataque né o cara que dá mais mais opção ainda pro Trae Young aí você tem o galinário que tá vindo do banco mete bola mas quem não tá jogando nesses últimos jogos é o John Collins que tem feito uma boa temporada negou o contratinho aí ou a extensão de contratinho de 90 milhões porque ele acha que vale mais não sei né mas meu Deus que delícia poder negar um contratinho de 90 milhões mas o Atlanta vai chegar muito em forma nessa nesse playoff e o Chicago o Chicago que né fez umas trocas aí o Vutevich chegou perdeu perdeu um 6 jogos começou a retomar aí mas e aí é mas é um confronto direto né é difícil você ganhar do time do Atlanta o time que tá jogando bem o time do Chicago assim a chance grande de estar no play-in tá porque Toronto meio que largou mão da temporada também né largou mão é largou mão tá bom acontece Toronto tem a sensação o seguinte que o general manager largou mão já tá pensando na próxima então tá fazendo as trocas dele e tal e o técnico lá o Nick Nurse ele é competitivo né então ele quer ganhar de qualquer jeito mas não na verdade você não joga esse não agora você não vai jogar esse daqui a gente tá segurando pra ninguém se machucar e fazer trocar exatamente né e aí pensar na próxima temporada mas o Chicago essa troca do Vucevic lógico cria uma grande expectativa pra essa temporada mas essa troca é pra próxima temporada já gente pra eles chegarem no mercado de free agency tá bom então ó Zeke Lavigne Vucevic Kobe White não ah eles vão trocar não vão trocar convencer os caras é lógico se você coloca mais um jogador de alto nível aí esse time fica bom pra caramba não vai brigar nas cabeças é verdade é essa a programação que o pessoal faz próximo jogo próximo jogo é o jogo de ontem maravilhoso San Antonio Spurs e Dallas Mavericks San Antonio Spurs e Dallas Mavericks 119 a 117 pro Spurs Demar DeRozan gente ah não esquece dele né não esquece dele eu até fiquei meio bravo porque eu achei que ele devia ter ido para o Star esse ano da maneira que quem que foi no lugar dele não tudo bem é que os que foram também não dá pra se tirar é difícil atirar alguém ali é que essa questão a galera fala tinha que estar mas você fala quem você tem que tirar de lado exato e aí na hora que você pensa você fala ele não deveria estar mesmo é mas o Spurs estava bem na época eu acho que deveria sei lá tira alguém lá e põe ele né porque ele terminou o jogo com 33.5 rebotes e 8 assistências eu ia xingar o Porzingis mas principalmente meteu a bola no jogo faltando meio segundo o jogo estava empatado um contra umzinho e tal step back meia distância meia distância Demar DeRozan não tem jeito e aí o Dallas o Dallas começou muito bem principalmente com o Porzingis o Porzingis graças a Deus oi Porzingis chegou nos últimos 8 jogos ele tem mas ele sentiu acho que uma pressãozinha você falou lógico lógico o que que foi começaram a falar o nome dele no mercado em troca pronto aí ó o que aconteceu aguinha batendo na bunda amigo eu acho que deve eu acho que deve rolar assim ó o General Magic o técnico fala pro General Magic solta o nome dele aí deixa eu sair aí num Twitter alguma coisa rapidinho solta aí pra ver se ele não melhora 8 jogos 8 jogos acima de 20 pontos mas principalmente pegando rebote 15 rebotes eu ficava indignada ó lá líder de rebote da equipe primeira vez na carreira que ele faz o que? que ele faz 20 pontos e 10 rebotes no primeiro tempo foi que ele fez esse jogo nossa Deus exato aí o Dante no final do jogo colocou a bola embaixo do braço próximo da sexta jogando no pivôzinho contra um cara mais baixo foi lá empatou o jogo mas aí o Demar DeRozan foi meteu a bola não faz milagres não te chega até certo limite o time precisa colaborar com ele exatamente mentira tá colaborando e vamos ver se na segunda-feira o J.D. Redick estreia estreia? estreia porque eu estreiei neste jogo na USPN entre Dallas Maverick quando vai ser? segunda-feira 8 e meia da noite essa segunda? hoje? exatamente Carolina então apresse o seu senão não vai sair porque senão não vai valer essa piadinha que eu estou fazendo maravilhosa o que colocou deadline é isso coloca o palpite entra aqui no nosso telegram entra aqui no nosso telegram eu tenho colocado os palpites não maravilhosos você não faz as flexões de manhã todo dia? ah faço faço ô se eu faço ai que corda oi Gabriela é isso que a Gabriela a Gabriela acorda comigo fazendo flexões tá? eu estou rindo porque eu acho que deve ter gente que faz isso ah não sei eu acho que tem gente que faz e não é demérito tá? não é ruim que eu estou falando é tipo cada um com a sua mania tem gente que acorda e faz flexão eu acordo e vejo o resumo e estou vendo os jogos da NBA é assim cada um tem a sua eu acordo e fico deitado então além de você se inscrever no telegram você segue a gente aí nas redes sociais se você não está inscrito ainda aqui nesse canal você é um vacilão ou uma vacilona tá certo? então por favor se inscreve aí né? e obviamente coloca aqui pra gente onde você acha que esses times vão chegar coloca aqui coloca a classificação final pra gente duvido você colocar os primeiros 10? os primeiros 4 de cada conferência tá bom não precisa mais do que isso não vai mudar muito Gui tá bom pode ser os primeiros 4 da conferência leste não da conferência oeste muda coloca aí pra gente quando que começa o playoff? maio? maio playinha acho que é lá podia 19 de maio tem basquete ainda tem basquete ainda temos que terminar gente então tá bom beijo, tchau é isso saudade de todos vocês beijo manda beijo beijo tchau pra vocês até a próxima quando o Bruno não aparece eu tô aqui dancinha Guilherme não, não dancinha não tchau ai, mas toda vez